Perfumes intensos, aqueles fortes para o inverno E a minha seleção é todinha boticário Bora comigo! Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eide, eu estou ótima, toda cheirosa E perfumes para o inverno Porque sim, ele chegou! E como é que está na sua cidade, no seu estado? Está legal? Chegou com tudo? Como é que está? Me conta que eu quero saber como é que está esse inverno aí Aqui ele está indo Está chegando, né? Uns dias mais ou menos, enfim Qual que você usa em boticário? Qual que você usa essa seleção toda do boticário? Vou fazer outras seleções para vocês também Se quiser, deixe aí para mim nos comentários Eu já vou logo começando aqui com o nosso Florata My Blue Gente, eu não consigo usar esse perfume aqui Se não for no inverno, tá? Todos esses aqui são bem tensos, bem fortes, né? Como as pessoas gostam Que dá para você usar agora no inverno Porque, gente, verão já era, tá? Esse aqui eu não conselho ninguém usar com dias quentes E o seu cheirinho de hoje? Já deixou o seu cheirinho aí? Deixa o seu cheirinho, o perfume, o hidratante que você passou, tá? Que eu quero saber Florata My Blue é um floral amadeirado Ele tem notas aquosas, tem frutas aquosas Como melão, milancia Mas o que predomina aí é o couro branco São as madeiras Tem também sândalo, cedro, patchouli e a íris Na minha pele o que predomina é um amadeirado Juntamente com a íris Por isso floral amadeirado Muito bem classificado Porque predomina aí o amadeirado Mas seco na minha pele Fica o amadeirado bem seco E o floral da íris é bem proeminente A íris, o que que ela traz? Atalcado Atalcado, mas intenso Então, gente, atalcado Em dias super quentes Para mim não dá certo Para o meu gosto olfativo Não dá certo mesmo Porque fica um cansaço olfativo Ele fica projetando Fica aquela coisa atalcada Muito intensa Aquele pó mesmo Aquele cheiro de pó Juntamente com a madeira Então, para mim, não combina Nem um pouco, tá? É um perfume, sim, que eu gosto Mas eu uso pouco e com cautela Porque é um perfume mais seco Aquele perfume que não traz Aquele adocicado Aquela coisa suculenta Não Ele é seco mesmo Das madeiras Para você usar no inverno Se joga, tá? Traz elegância Traz sofisticação Dá para usar durante o dia Dando poucas borrifadas Porque quando o dia está mais ameno Fica mais tranquilo De você usar os perfumes mais fortes, né? Principalmente atalcados Como esse que eu vou mostrar aqui Para vocês Mas que também é só para o inverno Eu sempre falo com vocês Que eu falo das fragrâncias Baseando-me na estrutura dela Na proposta olfativa que ela traz E na minha experiência olfativa também Então aqui temos Florata Press Supreme Super intenso Atalcado ao extremo, gente Bem atalcado Esse aqui ele fica assim Um atalcado que dá até cheiro de Batom, sabe? Aquele batom antigo Aquela maquiagem antiga Ele tem esse cheiro Na minha pele Predomina super esse cheiro de maquiagem Bem intensa Então eu uso pouco Pouquíssimas borrifadas Mesmo em dias frios E também assim Só em dias frios Porque realmente ele não combina Nem um pouco Com altas temperaturas Com calor, né? Com sol quente durante o dia Eu acho ele mais noturno Para ocasiões especiais É um perfume super elegante Super sofisticado É para o meu gosto opativo? Não muito, tá? Não curto muito Esse estilo de perfume Eu acho ele gostoso Mas é um tipo de perfume Que eu não consigo usá-lo Com frequência Não consigo usá-lo aí direto Então fica bem guardadinho Aqui Florata Press Supreme Pelo atalcado dele Eu acho ele bastante atalcado Para o meu gosto opativo Então é um perfume que Assim, não me seduz muito, né? Não consigo usá-lo com frequência Como esse aqui também Vou mostrar para vocês Que esse aqui Eu praticamente não uso Porque ele nem ganhou O selo delicinha O dia que eu fiz a resenha dele, né? Quando eu fiz a resenha Nem ganhou o selo delicinha Por quê? É um perfume ruim? Não, gente Eu sempre falo para vocês O perfume que não é legal para mim Pode ser excelente para você Eu analiso a estrutura do perfume É uma estrutura ótima É um perfumão O perfume chega chegando Chega com tudo Mas não é para o meu gosto opativo Isso não quer dizer Que o perfume seja ruim, tá? Não é a verdade absoluta Eu não gostar Que ninguém vai gostar do perfume Não é isso Quase feelings Para você que gosta de cravos, né? É um floralzão Um floralzão mais datado Um perfume que traz o cravo Muito proeminente Inclusive na minha pele O que predomina de início O droidal É o cravo, tá? Cravo, gente Aquele cravo bem É um cheiro bem natural, sabe? Aquele cheiro como se você Pegando cravo E amassando Assim na mão E cheirando Eu sei porque Na minha infância Eu tive muita experiência Com esse cravo Eu adorava Basta ele dar uma Mas aquele vem muito forte É um perfume De muita personalidade Para você que gosta De floralzão Que marca presença Que chama atenção Que chega chegando Se joga nele Aí vai depender muito Do gosto olfativo De cada pessoa Porque é um perfumão Que traz a estrutura maravilhosa Que fixa super Para você que gosta De perfumes Com super fixação Para você ficar cheirosa A noite toda O dia todo Porque se você Der pouquinhas borrifadas Agora no inverno Você vai conseguir Usá-lo durante o dia Tranquilamente Tá? Dando poucas borrifadas Porque gente É de chegar chegando É de chegar com tudo É aquela pegada Aí mesmo Poderosa De duas borrifadas Perfumes de duas borrifadas Você vai ficar cheirosa A noite toda Porque perfumes mais densos Perfumes mais fortes Mais intensos Não é necessário Dar muitas borrifadas dele A gente dá muitas borrifadas De perfumes o que? Frescos Cítricos Aquele floral Leve Aquoso Floral fresco Aí você pode Borrifar bastante Que não vai incomodar Que não vai agredir o olfato Agora esse estilo de perfume Todo aqui que eu tô trazendo Pra vocês Que é uma pegada Mais intensa São perfumes De poucas borrifadas Com poucas borrifadas Ele já vai acontecer Já vai deixar super rastro Todo esse aqui gente Eles deixam super rastro Como o nosso humor Transforma Super rastro É bem invasivo Bem agressivo Portanto De poucas borrifadas Porque pode causar Aquele cansaço Olfativo Dor de cabeça Principalmente com o floralzão Tá? Como eu disse pra vocês Aqui agora Do Crazy Feelings É um perfume Que pode causar dor de cabeça O Transforma Ele tem aí Bastante especiarias Tem a pimenta preta Que vem bem proeminente Além de tudo Tem aí Abacaxi Tem a pripioca Tem o cardamomo Tem a sálvia Então ele é bastante especiado Você vai sentir especiarias De inicio até o dry down Um perfume bastante especiado Que é trabalhado De forma intensa Um perfume Que tem uma performance Assim maravilhosa Que ele não sai nem com banho Aquele estilo mesmo Que não sai nem com banho Gruda super Pra você que gosta Desse estilo de fragrância Que é super também Compartilhável Porque como ele vai Desse lado bastante especiado Madeirado Ele é um perfume Que vai bastante É pro lado masculino Da perfumaria Pelos parâmetros Da perfumaria Então você é menino Você é menino Eu acho ele até mais masculino Do que feminino Mas é que ele não é Um perfume feminino Ele é classificado Pra qualquer pessoa Qualquer gênero Então realmente Ele fica ali no meio Do caminho Justamente por isso Pra agradar um lado Pra agradar o outro Pra agradar todas as pessoas Um perfume bem gostoso Gente Mas sim A pripioca predomina A pimenta Cardamomo Salve Você vai sentir Esse lado especiado Bem presente Pra você que gosta Se joga na fragrância O abacaxi Também você vai sentir Mas o lado especiado Ele toma conta Sabe quando o perfume O lado especiado Você sente muito mais Do que o lado frutado O abacaxi Ele dá E o ar da graça O tempo todo Mas as especiarias Elas ficam assim O tempo todo Reinando Pra você que tem Rinite Sinusite Alergias Tome mais cuidado Com os perfumes Especiados Porque eles podem Dar aquele gatilho Provocar aqueles espirros Pra quem tem alergia Sabe como é Como funciona Então tome cuidado Com os perfumes mais fortes Com os perfumes mais intensos Que pode dar ruim Agora que maravilhoso Super poderosal Aquele lado mais sensual Pra você usar E abusar Agora no inverno Porque também é só Pro inverno Essa seleção A gente só serve Pro inverno Cuidado Que é o nosso Glamour Good Glam Tinha que trazer Pra vocês aqui Um mais intenso Um mais forte O Boticário Na minha pele Ele tem uma evolução É bem expressiva Ele fica um pouco Resinoso O amadeirado Aparece bastante Traz húte Traz sândalo Traz tuberosa Flor de laranjeira É aí Um floral Bem Exuberante Juntamente Com um amadeirado Bem intenso Então ele é Todo aí Trabalhado De forma Intensa De forma Que você vai chegar Vai deixar raça As pessoas vão sentir O seu cheiro Então dê poucas borrifadas Pelo cansaço olfativo Que eu falo sempre Pra vocês Mas é um perfumão De chegar Chegando Chegar com tudo Que fica excelente Pra dias frios Porque ele traz Aquele calor Do húte Ele traz Aquele Aveludado Do sândalo O patchouli Também você vai sentir Bem proeminente Então são notas Amadeiradas Que elas trazem Aquele conforto gostoso Quando o tempo Tá fresquinho Traz aquele calorzinho Pra você Aquele perfume Que esquenta Gente Na minha pele Ele tem aí Bastante Aquele lado Quente Aquele lado Que esquenta Então use E abuse Agora no inverno Porque vai dar Super certo Você vai ficar maravilhosa Em ocasiões especiais Tá? Festa Encontros Pra você Quando você quiser Arrasar Abalar Então se joga Nessa minha seleção Que ela é toda perfeita Quero saber Aqueles fortes Intensos Maravilhosos Boticário Que você vai usar Agora no inverno Me conta Tu já tá usando? Ah então Quero saber Não se esqueça Do like Se inscrever No nosso Canal perfumado Porque aqui Não tem nada meu Aqui é Tudo nosso Beijo